Mas esta assim, eu acho mais comercial, mais apelativa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabola X Eurovision. Hoje estou aqui com o Marcelo para mais um vídeo de react e então, bota a vinheta. Um recadinho básico de sempre aqui, por favor, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, se ajuda o canal a crescer, isso é muito importante. E iremos reagir aqui ou agora, o novo vídeo do Salvador Sobral, né? Dispensa apresentações que é o Salvador Sobral. Vídeo de Pedra Quente. E pronto para reagir a canção ao vídeo dele, Marcelo? Estou pronto. Também estou, então vamos lá. Um, dois, três e foi. Está algo bem apresentação de show antigo. Não, porque o Salvador Sobral há muitos anos, ele apresentou, já quando era, acho que ele era pré-adolescente, assim, quando era mais miúdo, vá, apresentou-se num programa que era apresentado pelo José Figueiras, se não estou em erro. Irmão da Luísa Sobral. Irmão da Luísa Sobral. Para mim, eu sou que estou acostumado a ouvir músicas mais não tão animadas do Salvador Sobral e ver algo assim, bem, ah, tá, interessante. Sim, sim. Ela tem, assim, um registro mais para o comercial, se formos a ver. Aham. Mas ainda é bem Salvador Sobral, mesmo sendo bem mais comercial, tem o estilo dele. Tem o registro, tem o registro dele, sim. Propaganda-se. Não, mas o videoclipso até está engraçado. Não, não, o Salvador Sobral, para mim, ele não está se levando a sério aqui de jeito nenhum. Não. Tem, assim, um ar meio retro, eu acho que é engraçado. Momento Valsir Carrasco de Guerra de Comida. Eu queria que ele te aluno, além disso. E aí? Agora, indo as opiniões, Marcelo, o que achou? Eu gostei, acho que assim, um registro mais animado, mais comercial por parte do Salvador. Atenção, porque não fugiu. Acho que continua, dota-se que é uma canção que tem a marca dele. Mas esta, assim, eu acho a mais comercial, mais apelativa. E assim, eu acho que... A Eurovisão fez bem para Salvador Sobral. Claro, tem todas aquelas polémicas todas à volta, mas isso vamos esquecer. Mas eu acho que fez bem. Porque, assim, mesmo passado seis anos de ter ganho, ele conseguiu ter um... É um nome sonante na música portuguesa. Tem concertos no estrangeiro. Ah, isso para um vencedor da Eurovisão, eu acho que é fantástico e que é muito bom. E eu acho que isso é muito bom. E esta canção e este clipe comprovam isso. Porque é uma canção que é perfeitamente... Pá, que é bem produzida, que é uma canção que fica. É uma canção que fica. Pronto, acho que é uma canção que... Ok, é daquelas que... Vou ouvir isto mais vezes. É daquelas que fica mesmo. Eu gostei também do clipe, como comentamos aqui. Ele não se leva a sério em momento nenhum. É uma álbum bem mais comercial mesmo. Tendo uma característica bem Salvador Sobral. Eu achei divertido. Eu gostei. Gostei de verdade. Agora, indo às nossas... A tua nota, Marcelo? Eu vou dar um 10. Posso dar um 10. Vou dar um 10. Eu vou dar um 9. E qual é a nota que vocês dão para o novo vídeo do Salvador Sobral? Comenta aqui que a gente aproveita e dê um joinha no vídeo. Se inscreve no canal, compartilha o nosso canal. Clique no sininho para não perder as notificações. Mais vídeos que estão por mim, então fiquem atentos. Até a próxima. Tchau, tchau.